Rapaziada, eu só tenho uma coisa pra dizer. É nós na fita e aqueles playboys lá no DVD. Rapaziada, olha só. Hoje o dia é nosso. Só porque hoje é no shopping e amanhã é no mundo inteiro. Dependendo das minhas mentalizações. Ai, gente, pro Guga esse cachê caiu do céu, sabia, gente? Nossa, a família dele perdeu tudo, do nada. E agora ele tá super preocupado, né? Por razão. Mas olha, é só o começo. Não, mas o bagulho é louco mesmo, né? Você ficar sem nada, assim, de uma hora pra outra. Apesar que eu nunca tive nada também, não sei nem como que é essas paradas. É, sim, o Guga a banda não é a mesma, né, galera? Rapaziada, olha só. Chega de baixo astral. Animação, animação, porque hoje é dia de show. Partiu. Vamos lá, galera, é isso mesmo. Ô, Badão, peraí, peraí, peraí. Você não vai levar sua guitarra, seu Sem Noção? Não. Ai, desculpa, eu não sabia que vocês estavam de saída. Não, fala, mãe. O que você quer falar comigo? Eu queria falar com você, mas eu falo depois, deixa. Não, imagina, pode falar, mãe. É, galera, vamos indo na frente. Angelina, depois você se encontra com a gente, tá? Tem um momento, tem um momento. Bem, 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 bem. Angelina, a gente vai arrumando tudo lá no choque, tá bom? Vamos lá. Pode já, eu já tô indo em gosto com vocês lá, então. Tá, vem. Então, mãe, o que você queria me falar? Andréia, Andréia do céu, não devia, não devia estar fazendo isso. Eu acho que eu já ouvi isso antes, assim. Não, não, Andréia, para, para, eu tô falando ser egito da maior bandeira. Que bandeira, quando rola pedido, é muito mais excitante. Excitante, excitante. Bora, Andréia, excitante, excitante. Você vai ver quando o Peralta pegar a gente. Esquece o Peralta, morena. Deixa ele lá, não sai dele de balé. Fica comigo, fica. Fica comigo, fica. A Débora, a Débora, Andréia do céu. A Débora tá andando aí para tudo quanto é lado do shopping, se ela pega a gente junto. Tá, tá, tá. Deixa a Débora pra lá. Não, Andréia, eu tô falando sério. Tá bom, tá bom. Eu vou achar um cantinho gostoso pra gente. Um cantinho? Um gostoso. Pode. Vem comigo que eu te mostro. Ai, mas eu não devia. Devia sim. Não devia. Devia sim. Ah, então tá. Ah, agora eu tenho aqui mesmo, mamãe. Vou lá. Tá bom, mas volta logo, tá? Pode deixar. Eu vou voltar e vou voltar com o cachê. Eu vou à luta, mãe. Eu vou pro quarto, vou ver se consigo dormir um pouco. Ué, quem será? Não sei. Alô. Encomenda pra mim? Tá. Tá bom, pode subir. Encomenda? Fala, mamãe. Fala que eu já tô ficando preocupada. Eu vim aqui pra conversar com você sobre um assunto, minha filha. Sério? Fala, já tô ficando ansiosa. É sobre... Sobre uma coisa que você me perguntou. Que eu te perguntei. É alguma coisa sobre os meus pais biológicos? É isso? Você sabe alguma coisa sobre eles, mãe? Fala. Rapaziada, agora é só entrar no camarim e partir pra abraço, hein? Camarim? Camar... Não, peraí. Eu vou chegar lá na favela e vou falar assim. Eu sou o novo pobrecita. Ah, então vai se acostumando que isso é só o começo, querido. Ó, gente, pode falar. Eu tô torcendo muito pra vocês, viu? E tô adorando ser amiga dos famosos. Só não vai ficar se gabando depois, hein, Domingas. Galera, o que vocês acham da gente passar o som só mais uma vez lá dentro, hein? E a gente... Bruna... Gente... Vocês... Vocês estão com um barulho estranho. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tô... Acho que até eu tô ouvindo a voz da... E a Ju? Ai, André, não te via. Ah, só mais um. Eu não te via. Só mais um. Só mais um. Só mais um, então. Só mais um. Caraca, meu irmão. É isso mesmo que eu tô vendo? Eita, parece a... Gente, peraí, para tudo. A Yasmin e o Andréia juntos... Esse é o furo de reportagem do ano. Então bota na manchete. Peralta. Toma um bailarinho. Opa, valeu, obrigado. O que será? Ué, não tem nem remetente. Um colar. Engraçado, mano. Parece com o colar que eu dei para a Angelina. Mas o que é me mandar isso?